Rapaz povo de Deus, eu sou o Eder França direto do canal Tua é a Glória Você já ouviu falar da expressão eu te amo? O que é que é eu te amo pra você? Você dizer eu te amo para as pessoas que ama Essas pessoas dizem eu te amo também pra você? A verdade é que é muito bom ouvir essas palavras É bom ver as palavras eu te amo em ação E o amor de Deus? Onde está nisso? A verdade é que o amor como ação significa muitas coisas diferentes para pessoas diferentes Além disso, todos nós queremos ouvir essas palavras eu te amo Agora, você já parou para pensar na intensidade do amor de Deus? Você tem ideia e sabe o quanto Deus te ama? Você já parou para analisar nas passagens bíblicas que falam no tamanho do amor de Deus por nós? O amor de Deus é incomparável, ilimitado e tem o poder de quebrar qualquer barreira de preconceito e maldade Em qualquer situação, o amor de Deus pode transformar e mudar até mesmo o seu coração endurecido e amargurado com a vida Ouça o que o livro de João fala a respeito do amor Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus João capítulo 16, versículo 17 Agora observe o que Salmos 36, 7 fala a respeito do amor Como é precioso o teu amor, ó Deus Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas Agora ouça o que diz em 1 Coríntios 13, 13 Assim permanecem agora estes três A fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Eita, Deus poderoso, glória a Deus, queridos A essência de Deus é amor Esse amor é sem julgamentos O verdadeiro amor é incondicional Não tem nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais ou menos Ouça o que diz em Romanos 8, versículo 39 Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Amados, o amor de Deus é incondicional O amor de Deus é perfeito Não é como o amor do homem O amor de Deus é perfeito É por isso que o nosso Deus te amou primeiro Amém queridos Fiquem com Deus Deus abençoe E até a próxima Música Amém 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 Amém